Eu acho que a gente iniciou com eles já faz um ano, já faz um ano. Em um ano a gente consegue comparar a diferença, tanto de captação de cliente, quanto do lado financeiro. Eu me chamo Roberta, trabalho na Câmbio Gol. É uma casa de câmbio na Zona Sul de Porto Alegre. A gente tá com essas atividades lá há mais de 10 anos. Faço a parte administrativa financeira da empresa. Então, a gente é um time bem pequeno, tá? De quatro pessoas, incluindo o de nosso diretor, né? E aí que a gente viu a necessidade, né? Hoje a gente sabe que, enfim, as redes sociais, essa parte de marketing, por conta até da competitividade, enfim, e na busca de mais clientes, né? A necessidade. Por ser um time pequeno e também por não ter muito conhecimento nessa área, a gente buscou a V4. A equipe é muito comprometida, né? A gente tem um canal direto ali que é via WhatsApp, né? Eles nos auxiliam muito resolvendo, enfim, até solucionando essa questão pra nós de mídia, enfim. E muito conhecimento que a gente não tem, eles acabam nos passando de uma maneira que a gente possa entender, enfim, e ficar fácil no nosso dia a dia pra gente poder buscar os resultados que a gente quer. Eu acho que a gente iniciou com eles já faz um ano, já faz um ano. Em um ano a gente consegue comparar a diferença, tanto de captação de cliente, quanto do lado financeiro. Então, o plano agora é sempre de crescer, né? Sempre a gente quer, sempre mais. A gente tá abrindo uma filial em Caxias do Sul, Então, a gente vai acabar direcionando também esse planejamento, esse crescimento com a ajuda da V4 pra iniciarmos com as nossas atividades lá. Agregar conhecimento, né? Eu acho que isso é uma experiência, acho que tudo independente do que seja, como é, eu acho que é uma experiência que tu leva independente do que tu tá buscando, né? Então, assim, só as palestras ali, as duas primeiras com aqueles caras, tu já te abre uma mente, assim, e te vê que há possibilidades, entende? Até deles falarem, assim, comentarem um pouco de como começaram, de como eles estão hoje. Claro, tudo dentro de um planejamento, né? Tem um ritual todo, né? Mas bem legal, bem legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.